Olá pessoal, meu nome é Alan, eu sou da Apogeu, Associação de Pós-Graduandos da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação aqui da Unicamp. Eu estou aqui hoje com o professor Mário Saad, que é o diretor da FCM e candidato à reitoria da Unicamp pelos próximos quatro anos. Essa aqui é a primeira de uma série de entrevistas que a gente vai fazer com todos os reitoráveis. Basicamente a organização são quatro perguntas um pouco maiores e em seguida vão ser quatro perguntas mais curtas. Passando já para a primeira pergunta, professor, é o seguinte, a Unicamp possui atualmente alguns mecanismos de assistência estudantil, como a moradia, o restaurante universitário e bolsas também, só que existem constantes demandas por aumento nesse serviço, particularmente com relação à moradia. Se a gente, como está sendo planejado, aumentar a inclusão social na nossa universidade, tendo mais pessoas de baixa renda aqui, então é provável que a gente vai precisar aumentar essa questão da assistência estudantil. Então, a nossa pergunta é a seguinte, como o senhor vê a situação atual da assistência estudantil na nossa universidade e que ações o senhor pretende desenvolver nessa área? Então, em primeiro lugar, Nala, eu gostaria de, antes de passar a resposta, fazer um agradecimento ao convite, dizer que eu acho uma iniciativa muito boa, eu tenho insistido nisso. A questão da consulta à comunidade para a eleição de reitor, nós devemos encarar como um processo de ampliação dos espaços democráticos na universidade, possibilidade de discutir, ventilar e circular ideias. Então, eu acho que é uma época muito propícia para a gente discutir algumas ideias, reafirmar outras, aprender outras coisas. Para mim, tem sido uma época muito interessante. E essa atitude de vocês, de promover essa entrevista, eu agradeço muito, porque é uma oportunidade ímpar da gente expressar o que a gente tem para mostrar aqui nessa campanha. Então, vamos agora diretamente à resposta. A Unicamp, ela é reconhecida no Brasil como uma universidade que tem uma boa assistência estudantil. Nada que é bom, precisa continuar como está. Tem que melhorar, nós entendemos que tem que melhorar, essa é uma atenção constante da reitoria. O que eu gostaria de ter como compromisso aí, é um compromisso de princípios, no seguinte sentido. Não vamos deixar que nenhum estudante vá para evasão escolar por falta de assistência estudantil. Isso tem que ser um compromisso, e esse compromisso eu gostaria de assumir com a comunidade acadêmica. Porque nós temos um processo que, certamente, nos próximos quatro anos, na próxima gestão, nós vamos implementar e vamos acelerar muito o processo de inclusão social e de afirmações positivas. Nós vamos ter oportunidade de conversar um pouco mais sobre isso nessa entrevista, eu espero. Mas, nesse processo, você está coberto de razão quando você diz que vai precisar se intensificar assistência estudantil. Nós esperamos que, juntamente com a implantação desse processo, a gente tenha financiamento público para melhorar essa assistência estudantil. Porque se a gente depender só de dinheiro da universidade, vai ficar muito complicado. Mas eu sei que o governo estadual, na hora que ele pensa nisso, ele já está pensando em, paralelamente, prover a bolsas para isso. Isso vai ajudar bastante a universidade. Nós vamos nos esforçar para dar a melhor assistência estudantil possível. E eu volto a insistir, o nosso compromisso é de não deixar que tenhamos nenhum aluno, que tenha nenhum aluno de evasão escolar por falta de assistência estudantil. Vamos prover todo mundo com as condições necessárias para se manter estudando na Unicamp. Esse é um compromisso que nós assumimos.